É que eles, em termos de leituras e em termos de preparação do jogo, têm estado on-point. E ora, pistola de correr, flop e já traz a primeira. 5 para 4, é bom de se vai ao tapete, mas Von Grant ali a correr a primeira também para o lado do brasileiro, com o Jota a trazer mais uma, 4 para 3. Apesar de tudo, alguma indecisão do lado complexo é tipo para que lado é que querem atacar? Sim, nada como começar aqui com uma pistol round rápida, mas já perderam dois jogadores. Cuidado porque na branca do Bombe 7B está lá pelo menos um jogador e aqui a vida pode complicar um bocado. Vamos ver aqui o que é que já ele consegue fazer. A bomba plantada, escondida para a zona das escadas. Bem jogada, equipa de complexo a contemplar a hipótese. Pica, de estar alguém ainda escondido no B. E agora, Vini nos saltinhos. Mata o primeiro homem, mas flop e Sónica. Isto é ele, Pica. Falávamos dele, já levou dois jogadores. Será que leva o terceiro? É, Vini aqui à procura de encontrar ainda os duelos individuais, mas este primeiro jogador vai-se escondendo bem. Vini finalmente consegue garantir esta primeira e agora joga à procura do segundo homem. Faz aqui o clique na bomba para tentar puxar o seu adversário. Encontra o duelo e ganha a ronda. A equipa de emprega o Molotov. Atacam a zona da lateral. Vão ter o primeiro duelo. A trade é boa. Mais um duel para Sónica. Falavas sobre ele. Leva também a primeira Faland. Mas não dá para mais do que isso. Feng garanta a trade. E Vini diz, ok, sei porque daqui já não há nada a fazer. E olha, com pouca utility ou nenhuma, lá eles safaram nos duelos porque a equipa jogou sempre em bloco. É, e como é óbvio, a equipa brasileira de imperial não faz a menor ideia. O problema diz, agora há de fazer mais, mas na altura não fazia a menor ideia. No início da ronda... Está cansado da sua skin antiga? Desanimado? Então troca ela! Skin Smoke, o site líder em trocas de skins com os valores mais justos do mercado e 100% seguro. Entrando pelo link na descrição, você vai ganhar até 5 dólares de graça. Entre com a sua Steam, clique na sua foto e resgate o bônus utilizando o cupom ARTS. Simples e fácil, e caso queira adicionar algum saldo, clique no mais ao lado da sua foto e aplique o cupom ARTS. Não perde tempo, faça suas trades e garanta agora mesmo a sua skin mais desejada. Não foi perfeita, mas ainda assim deu algum dano para a flop. E olha que parece complexa, e depois não para o Static vai jogar direto. Falando em jogar direto, flop e levou o primeiro homem. Nada mal, Falando com a AWP, consegue responder de alguma maneira. O problema é exatamente este, é que Falando fica completamente flashado. Atacado por Grimm, incendiária para a zona do buraco, bem complexa. Que maneira de entrar na primeira round! Sem dúvida, olha que é um excelente trabalho de flash e uma excelente call. Porque depois de um pause, eu acho que nunca na vida estava à espera imperial de ver uma ronda lenta, mas direta. De qualquer das formas, a bomba ainda não foi plantada. Ainda há ali alguma utilidade aqui para trabalhar. Há dois jogadores batidos, o terceiro a ficar aqui a meia vida. Mas é Grimm que vence o duel contra a Shell. E eu acho que agora o save acabará mesmo por ser a call dada para o lado brasileiro. Tendo em conta que já fazendo com que Complexity, joga outra vez para o B. Olha, assumou que aqui no bomba site, ele vai fazer aquela mini one way em cima do bomba site. Vini vai disparando. Vini que foi um jogador extremamente importante no bomba site. Bem, contra vai de Salat. E mas, agora foi o Bolt. Double kill para ele, sozinho. Feng, anda um pênis nas mãos. E falha o tiro e morre para a Jota. Parecia uma entrada de Complexity com hipóteses. Tiro um molotov aqui para a zona do site. A bomba é recuperada por flop. Ele se vai aproximando. O Shell garante o primeiro duelo. A Neida é boa e deixa ali Grimm batido. Mas Feng, garante a primeira. Falando com a resposta, o tempo é super curto e já não vai haver plante. Vai haver mais uma ronda para a Imperial. Bem, Complexity com algumas dificuldades aqui. Justamente porque nunca tem o utility para o momento final da ronda. Sim, Complexity não consegue atacar sozinho, na verdade. Fica três homens no bomba site. O Gable para parte de Imperial e o Gable a funcionar. Mas atenção, morreram três homens. Ardeu a tenda. Caiu o bomba site. É, mas calma que vi. Eu não sei que informação é que ele tem em relação aos HPs de Complexity. Mas olha que se ele quisesse jogar esta ronda, não seria nada mal pensado. Isto era um tirinho a cada um e a ronda estaria resolvida para Vini. Mas, óbvio... Da ronda anterior das mãos de Falando, mantém as intenções de jogar para o lado de lá. É, mas Feng está a voltar aqui já um bocadinho àquilo que o demarcou ontem no jogo contra a Astralis. Nessas agressões, na rampa praticamente sozinho. A palavra boa contra a equipa dinamarquesa foi que D-Vice morreu duas vezes completamente sozinho. Porque a sua equipa parecia que estava ali a tentar pescar perdigotes. Mas, se ninguém ajudava Falando, já hoje a história é diferente, não é? Já hoje, aqui o Lena Brasileiro joga mais apoiada. Se Falando pica, há um rifle ao lado. Se o rifle vai, há outro jogador a acompanhar. A história aqui não é a mesma. E, complexamente, também não pode esperar que seja Natal todos os dias. E olha a boa ronda que o Imperial vai fazendo. Primeiro com o Falando na zona do A, mas chamar a atenção para o pormenor de Jota, que não é jogador do B, mas que foi ao B fazer play por Spawn. Garantiu aquilo, puxou e tirou informação, mas agora também na resposta, GT a mandar Shell ao chão, que não vai tendo aqui o melhor dos mapas. Quatro freqs apenas para o jogador brasileiro. E olha, GT a tentar aproveitar aqui mais um. Vamos ver se garanta aqui o Prefire. Vai abrir pontos, leva ao primeiro. A trade é boa de Grimm e a ronda ainda está aí aberta no 3x2. Dá para virar. Isto é inteiramente possível para a equipa de complexas. E também aqui Imperial. Três homens no Bombe Saitá. Molo agora para a zona do Zoro. Smoke para o lado esquerdo do Bombe Saitá. Outro problema, double molo. Faltava aqui uma mola um bocadinho mais de Ipica. Dava imenso jeito ainda assim. Disparse do Ever. Vai se encolher. Desceu agora aqui a Vini na smoke. Vai agressivar. Vai puxar e Vini a saltar. Cheio de coragem. E falando lá atrás. Mais uma boa ronda para Imperial. Tem ainda hipótese nesta ronda. Flop está a 21 HP. Procuração agora. Grimm aqui na zona do drop. Mata o primeiro homem. Não consegue o segundo. Sobra apenas Vini. Acho que com a bomba plantada. Mata o segundo jogador. Vini já meteu uma destas. Pica. Vini já meteu um clutch deste mesmo Bombe Saitá. Foi na Pistol Round. Está com a smokezinha. Ainda ajuda mais. Vai garantir o duelo. Vini a segurar. 1 para 3. O Fallen levanta-se. A ponta para ele. A malta bate palmas. E a primeira metade está resolvida. Também conseguiram sair por cima. Ora, e por falar em jogar atrás. Imperial não quer jogar atrás desta ronda. Quer ir para cima deles. Quer correr para cima de Complexity. Já tem ali o controle da rampa. Mas nada mal. JT flop. JT outra vez. Olha como o Mute joga do SP. É, aqui o Pistol Round a ser completamente patrocinado por JT. Boa bala de chelo. Não lhe dar aqui a chance para ele isolar duelos. Mandou o segundo ao chão. São 6. Muito mais utility. Mas a defender 1 meio, 2B, 2A. Ambos os jogadores agora aqui na zona da rampa. Fallen leva ao primeiro A. Atenção porque Feng caiu. Mas Sonic está na zona dos cimentos. Isto significa que Feng vai dar a progressão do A. Ele ouve os jogadores da rampa. Sabe o que se passa. E aqui ele chama a equipe e diz, pessoal, calma. Eu garanto-vos que a bomba não é plantada ou na teoria deveria ter garantido. Opta por matar o primeiro homem. O pânico, o spray é horrível. Shell, o 2 para 3. E a bomba plantada pica. É verdade. E com o Fallen ali a cravar mira e a ter uma chance de jogar. Apesar de Shell ficar super batido. Já não há mais Molly nem Neide para tentar tirar daqui o jogador brasileiro. Enquanto isso, o Fallen tem que dar cover. Ele vê costas. Não vê ninguém. Vai ter que se rapidamente desbloquear para ajudar o seu colega de equipa. Vamos ver se o consegue fazer. Enquanto isso, Shell joga agressivo. Já levou o primeiro. Estava batido grime. Entretanto, o Fallen vai procurar. Já encontrou mais uma. Sabe do último jogador. E agora é só jogar no contacto um do outro. O Fallen encolhe. Vai jogando ali com o Edge da Smoke. GT tem kit. Pode segurar contra uma AWP. Isto pode ser incrível. Pode ser espetacular. Fica sem tempo e já está. A ronda para Complexity. É tal questão. Isto como a AWP pode ser muito bom. Mas quando ele chega até o site... Sem perder por mil, mais vale a atacar. Ainda assim, na minha opinião... Temos dado aqui muito mérito a Sonic. Mas Sonic, na ronda passada, na minha opinião, toma a decisão errada. Que é matar um jogador que está bem longe do homem do plant. Mais vale matar o do plant e depois o Cavarali. Sim, facilitou. Isto poderia ter custado muito caro. Mas ora, Fallenot outra vez a aparecer no início de ronda. A trazer a primeira kill para a sua equipa. E a deixar aqui na vantagem mais fina. E com mais uma, a JT na trade. E o Gael vai fazendo uma boa partida. Mas olha, Xelo, aqui com o seu colega de equipa, Bolts. Convidado ali a puxar o GT porque ouviu o outro jogador a encolher. Cai na mira de Jota. E assim sendo, vai ser ronda para a Imperial. Porque o save vai acabar por surgir. E ora, boa resposta, não é? Numa altura onde estavas à beira de levar o reset económico. Outra vez é conseguir travar o seu. E ele tem conseguido colocar aí em cima da mesa. Uma situação de conforto. Cuidado, tu retake na zona lateral. Vai sair aqui a smoke one way. Mas antes disso, Feng vai querer contestar. Tem aqui o Jota à espera disso mesmo. Mas já o surpreendeu. Já deu para a primeira. Falando lá atrás também. Vai ao tapete. Vai à procura da terceira. Feng para três. Quer ir à quarta. A trade é boa. Mas Grimm ainda melhor a trazer vantagem para Complexity. Deixou-se completamente surpreender. A partir do momento em que o jogador que está a segurar. Está bastante integrado para um lado. Deixou de o estar. Um terceiro ainda a pedir aqui algum tipo de solução. A solução, quando a rápida na rampa. Bomba dropada. Double kill. Porteira triple. Grimm e Feng. Outra vez bem esta dupla a mostrar entrosamento acima da média. Mas cuidado. Porque Vini põe-o no chão. A bomba está dropada. É verdade. Vini no B. Ponto-se na ponte. Tem que resolver. Mas na zona da rampa. Lá em baixo um homem apenas sozinho. Grimm agora para tentar resolver. A smoke é muito boa. O ângulo é fantástico, mas o duelo é péssimo. Ele demora muito tempo para matar Bulls. E olha agora. Situação de um para um. Sonic tem AWP. Vini com a capa. Os dois a 100. Os dois encaminharem-se, pelo menos para já, para o mesmo lado. Mas Vini com uma missão principal, que era apanhar esta bomba primeiro. Antes de jogar. Ele não tem smoke. Tem duas flashes. Tem um molotov. E pode ser apanhado de costas. Sonic vai dar clear. Sonic vai o ver. Já está. Mais uma ronda para o lado de Complexity. Uma vez. Lá vão eles e vão surpreender. Xelo volta a trazer a Entry. Quantas e quantas rondas Imperial já o conseguiu fazer. Mas, imediatamente, do lado contrário, puxa nas costas. Bulls está à espera disso mesmo. E talvez tão cedo não contasse com esta possibilidade. Que soldar incrível. Que duelo. Mete o primeiro e diz que está lá mais um nas costas. O que pode fazer com que a equipa de Imperial ataque rapidamente para a zona do A. Sabendo que tem uma grande vantagem. Tem um 4 para 2. E vai ter aqui o Ritek na rampa. Feng outra vez. Mais uma para a Sonic. E olha Imperial a babar-se. Porque desconectou aqui todo o bloco. E não privilegiou as treites. Aqui faltou. Pica de 4, 5 cabeças. Duas ideias. Dois jogadores atacam o A. Dois viam as costas. E havia um homem no meio a tentar perceber. A ser o limpa para brisas para descodificar o que era para fazer. Vini na smoke. Toma lá uma. Belo trabalho de Vini. Belo trabalho de Vini. A puxar pela smoke. Arriscou muito. É verdade. Se Feng tivesse olhado para lá. Talvez Vini tivesse morrido. Mas o jogo é isto mesmo. Risco e recompensa. E Vini arriscou. E é no meio que o Sonic está. Mas bala. Falei. A levar no Uba Escrime. Estava lá para mais dois. É novamente aqui. A surpreender. 4 para 3. No meio. Este doel é extremamente importante. Já um foi visto. Shellu. A dar aqui a igualdade numérica. E deixar flopping sozinho no Bombo 7B. É a altura ideal para Santa Gara. Esse Bombo 7. Sem dúvida agora é flopping contra o mundo. Enquanto a rotação de GT não surge. Repara que Vini está à espera do erro. Vai jogando ali atrás da branca. Joga no shoulder. E flopping continua desconfiado do jogador da janela. Porque GT não lhe deu essa informação. Será que podem passar? Será que não podem passar? Ele tem que ver os dois ângulos. E agora vai cair na mira de Vini. Bom duelo. A paciência virou de cima. Meta flash batida. Cuidado que nas costas também começa a surgir Feng. E pode chegar cedo demais para aquilo que estaria a contar esta equipa de Imperial. Sim, mas Feng é o verdadeiro problema. Tu disseste tudo, né? Feng vem ali pelas costas e ele é o verdadeiro problema. É porque apesar do planto Vini vai ao chão, Jota agora sozinho no 1x2. Ataque a 2x no gerador. Olha a bala. GT. In-game ladder. Décima terceira. E o jogo... É para progredir porque juntou para aqui os 5 jogadores e outra vez o spam falhado. Não, não. E a mola... Olha a mola que falhou. Olha qual é que foi a mola que falhou. Foi a mola aqui na zona da Metallica. Mas Grimm vai queimar. Vai morrer Grimm. E aqui complexo a ti. Má informação. Sonic vai morrer. Vai perder o B. Tem que dar save. Eles querem ir à ronda. Arrisca Feng. Arrisca tudo. Feng. Arrisca tudo. Pica. 4x2. Bomba dropada. Fallen vai recuperar. Tem aqui o duelo pela frente. E mais uma para Feng. Vai ser Feng outra vez. Dono e senhor desta ronda. Novamente Imperial. Apressionar para o lado do B com o boost. E novamente Grimm a ir aqui ao chão. O B está a colapsar ronda após ronda. E Fallen com mais uma. 5x3. Este jogo vai à trintinha. Pica. Doa a quem doer. Este jogo vai à trintinha. É certinho como o destino. Sobra dois homens outra vez. Mas agora não há espaço para manobras. Aqui é save. Eles estão no outro lado do mapa. A bomba é plantada. E Imperial vai chegar aos match points. Vai chegá-los primeiro. Ui. Olha Jota aqui. Olha o dinheiro que complexo a ti não tem. Se Jota mata. Se Jota mata e já está. Já está. Não há dinheiro. Olha com o que complexo a ti não tem. Se a ti falo com eles. Eu acho que era importante que isso acontecesse. Mas pelos vistos não há cá pausa. Não há cá nada. Flop para a primeira. 5x4. Mas olha o jogo rápido pela zona da janela. Nada mal aqui. A flash pode ser muito boa. Olha o push para a zona do lobby. Atenção JT. Atacar. Flop mata mais o homem. A bomba ficou lá em baixo. Não há um pica. Fica sim senhora. Olha JT. Vai cair. Atenção. É um 4x3. Apesar de tudo 3x3. Agora Xalo. A salvar a equipa. Mais uma da WP. Fala nos outros jogadores. Vem do bom. Mas ainda agora a correr 5x7 na mão. Um jogador spam no outro também ali de pistola. A pomba lá em baixo. 1 minuto e 20 para jogar ainda. Imperial tem tempo. Mas Imperial largou o B. Os 3 jogadores desceram pica. Inclusive tem ali smoke para utilizar. Estão a dar aqui espaço para Feng procurar um duelo individualizado. Mas Shell garanta a primeira sequência de 1 para 3. E agora é Grimm. Com uma 5x7. Passa o Molotov. Vai rasgando. Já foi ouvindo. Leva ao primeiro. Não, não leva. Boltz finaliza. Vitória por 16x14 para Imperial. Que jogo que tivemos aqui nas primeiras notas. Sem dúvida. Grande partida. E mais um jogo ali para o 16x11. 16x13. Sim, sim. Tem que ser 27, 28, 29, 30 rondinhas. Que é para fazer sentido. Para chegar então aqui até o possível ponto. Mas que pelo menos para já ainda não aconteceu. Sim, mas uma execução que favorece aqui o ataque para a zona do banco. Mas infelizmente para a Imperial. Também a equipa de Complexity tenta dar o retake. Ou tenta reforçar o A pela mesma zona. O que significa que bateram ali de frente. E na batalha frontal acabou por ser beneficiada. Há então a equipa norte-americana. Mas 2x4 a ronda não terminou. Boltz ganhou o controle do bombe 7B. Esconde-se ali na zona do grafite. E vai tentar surpreender pelo menos dois jogadores. Mas Vini, consegue chegar ao OB. Consegue plantar a bomba. O planta é incrível. Numa situação de 2x4 chegar ao planta. É fantástico. Cuidado aqui com o Sori que vai dar o clear. E cá está. A tal vantagem é que se fazia sentir. Vini ainda deu para mais um duel. Mas surgiu. Então... Contra Vitality num jogo onde a Imperial amassou. Amassou. Quer dizer, Vitality... Bem, eles faziam pré-fires e disparavam para as paredes. Vitality não estava lá para jogar a CS. Mas um dos jogadores mais importantes para mim foi Vini. Porque o Vini teve o T-side inteiro. Onde a Imperial deu 12-3. O T-side inteiro a ganhar o controle do conector completamente sozinho. E quando tu tens um jogador sozinho a ganhar o controle do conector. Um jogador sozinho a garantir à tua equipa que ataca. E atenção porque a Imperial está no 3x1 e tem a bomba plantada no A. Um jogador sozinho que te oferece à tua equipa a rotação rápida do B para o A ou do A para o B. E podes ter... Muitas das rondas Imperial têm jogado na base da desvantagem na América. Olha, Rando Boost... Ia, bem, este Rando Boost daqueles mesmos pesados de gravidade da... Meu Deus, fala, NJ! O Rando Boost falhou sem problema, Pica! É, eu até acho esquisito demorarem tanto tempo a finalizar qualquer um dos duelos. Mas, ora, Grimm vem na adaptação rápida e eu acho que Grimm ouviu isso... Vini ouviu isso por se é que não quis rapidamente atacar. Vamos ver se tem aqui o flash para progredir para o site. Ora, que linda, mas Grimm segura o duel ainda assim completamente branco. Vai dar para mais uma. Sobra Fallen para o save. A flash foi muito, muito boa. Mas Grimm disse, ok, a minha chance de manter vivo aqui é segurar o mau zoom. E foi isso que ele fez. Ele tem ainda duas flashs, pode aqui aproveitar para desbloquear a entrada da pasta do equipamento do bom. E tal, lá vem as flashs para o primeiro homem. Sonic dava aqui o primeiro duelo. Dois jogadores no banco, um jogador na zona do caminhão. Progressão, flashado a primeiro homem. Vence aqui o duelo Grimm, bomba dropada. Complica a vida. E agora é muito mais complicado, Pica! É, e agora eu nem sei bem como é que eles vão querer resolver este problema. Sonic tira ali a mira da zona do long, perde o duelo para Fallen. Vai mais uma loto para a zona do truck. Vai queimando, Grimm vai sendo ouvido. Vai procurar o primeiro duelo. Já encontrou, mas está lá mais um homem outra vez. E vai ser surpreendido, Vini. Vai ao tapete. Vai a WP de Fallen. Double scope. Leva mais uma. Situação 2x2. Mete aqui a flash. Já foi ouvido. Fica completamente branco. Mas vai abrir bolsa para mais um duelo. E agora? Ora, se o Flopino não jogou, cuidado com as costas, malta. Essa é a cola e Fallen já olhou para lá. Sim, Fallen já olhou e imediatamente planta a bomba para trás. A equipa já desconfiou. Imperial na leitura. Na Game Sense. Na percepção de que em princípio Floppy vem por trás. Mas os dois jogadores estão muito a soro. Floppy vai agora aqui abrir na zona do caminhão. O primeiro homem está a soro. Mas Floppy não tinha lá a mira. Bolsa e Fallen. Viraram a ronda. Leva ali com uma pinha. Vai ser aqui a flash. A preparação é muito boa. Ele quer desbloquear completamente o Branco Sonic. Vai dar o primeiro tiro. Nada mal. O treino não aparece. Na verdade é Floppy a dar ali a continuação àquilo. A ideia era perfeita. Ao lado, até porque à partida Fallen vai ser surpreendido. Assim que ele for tentar spamar. E volta para trás. Não vai limpar. E agora, excelente timing. Ele ouve, não é? Ouviu ali o correr. Presumo que por parte de Vini. E acaba mesmo por encontrar uma double kill complexa. E precisava de alguma coisa. Alguma resta de esperança. E o resto acaba mesmo por aparecer. Bala por parte de Feng. Terceira ronda para o lado norte-americano. Vini com incendiária para o Conecter. Buche meio. E agora com o J aqui a abrir a flash. Mais uma. J com a double kill. Pica sim. Está difícil, Pica. Está muito difícil. Com um jeitinho vão a triple. Eles sabem que Feng está a encolher. Ainda para mais Feng com a WP nas mãos. Que não é a sua arma predileta. Vai ser surpreendido. Vini para mais uma. E sabes que mais? Esta já foi. Fallen já está naquela do... Eu não vou complicar. Pega na bomba. Roda para o lado contrário. E é só uma questão de tentar finalizar. Entretanto, é uma também possibilidade de se dar aqui mais dano à equipa de complexa. Ti, um já foi ao tapete. O outro, posição denunciada. Vence o segundo, ele fica a 24 de vida. O Fallen, inclusive, diz. Ora, está aí a bomba. Vão lá vocês que eu já fiz metade do caminho. Já me dei as costas. Estou farto de correr. Vão lá vocês que estou cansado. Agora, três homens para um. Quer dizer, três homens para meio jogador. Porque o floppy estava a 24 de HP. Ali um tiro no joelho que fosse, mandava-o ao chão. Ah, mas esta é fácil. Esta segunda é fácil. Sim, sim, sim. Sim, sim, ok. É que eu não tinha visto a segunda. Só está lá para a privada. Olha, o FK lhes pergunta se já fizemos o Counter-Stricle. Ainda não fizemos o Counter-Stricle. Podemos fazer. Não é? O 2. Mudou outra vez. Ah, depois foi ele. É, mas eu vinha no carro a ouvir. Também vou-te a contar. Pá, a cona é minha. Foram-me pescar no dia que eu cá fiz. Qualquer que é? Era o zero. O Zetco, vê lá. O Zetco. O homem que... Bem, agora ele foi-me por um jogador de Fnatic. Tu me acertou logo a equipa. Está logo, logo feito. É verdade. Agora, 11-3 e, na verdade, a princípio, 12-3. Não íamos falar. Estiveste aqui uma repetição do jogo contra Vitality. Portanto, aqui a equipa completamente avassalada. Vinha ainda vivo. Sem HP. Se já está 52 de HP. JT sozinho. E aqui não há muito que se possa fazer. Já sabem, pessoal. Assim que tivermos a mudança de side, vamos lançar uma questão. E o gás estávamos aqui a ver. Já lá vamos. Vocês já vão perceber. Não se preocupem. E vai ser no 12-3. Incrível. Exatamente. Fantástico o jogo. Ora bem. Com isto, Pikatens, a questão... É preciso manter aqui a tranquilidade. Ora, já agora o Rogoval diz pequeno almoço na praia com o BHT. Aceito. Como é que é? Pequeno almoço na praia? Se for na praia, eu digo sempre que sim. Seja a culpa também mais ou menos. Mas se for na praia, vamos a isso. Ainda por cima o calor está a voltar. É verdade. Espetáculo. Olha pá, a semana já vai haver dias com 30 graus. E eu já sei nem que voltar. Ah pá, apanhar não sou. Quer dizer, vai estar em Guimarães. Deve ser no fim de semana. É, mas foi os primeiros dias de calor. É. Isto com frio, bem de frio, o gajo dá um mergulho na mesma. Eu sou Jota. Ui, ui. E aí, e aí, e Grima. Parece para salvar. Grande ronda de Grima aqui no Pistle Round. Mas é verdade. Os primeiros dias de calor vão ser no fim de semana. Está aqui à beira de ser surpreendido. A Flash ajuda ou a proteger-se um pouco. Olha o primeiro duelo. Mas GT ainda ali meio que camuflado pela Smoke. Consegue segurar a primeira. Vai haver aqui um segundo duelo. A Nade vai dar algum dano. Bem, falando sozinho, já meteu 4 jogadores. 50 de vida ou perto disso. Mas vai sendo o único. Até porque mais ninguém fez qualquer tipo de dano. Ainda assim, olha que Vini, com o MP9, se apanhar aqui os duelos, ele pode farmar um pouco esta SMG. É, que não seria nada mal. Mas o problema é que o primeiro duelo, olha, é uma capa. E ele vence o duelo. Tem ali um upgrade quase gratuito para fazer. Vini, MP9 na mão. Ui, ei, ei, ei. Toda a gente também é vida agora. O Grimm deu-lhe a volta, deu-lhe ali o truque. E acaba mesmo por garantir mais uma. Fallen, entretanto. Ia bem, com um jitinho. Ainda vai-se por aqui a gente perder a scout. O Grimm não o viu. Portanto, o Fallen escondeu-se ali do seu adversário. O adversário, bem, mas Floppy chegou e disse, não é? Mandou-lhe ali aquela sapatada. Finalizou a ronda. Temos então... É, Boltz a vir ao cone. Ali, porta partida já. Boltz vai ter já aqui o primeiro duelo. Já o encontrou e deu dink no segundo jogador. Jota vem imediatamente no auxílio. Vai ter aqui, possivelmente, o espaço garantido. E repara, não é a trade que ele quer. É ganhar espaço e tentar surpreender com o seu posicionamento. Porque se ele continuar a puxar... Olha o que ele fez. Está a dar oferta. Está a dar oferta. E agora vê o segundo jogador. Uma, duas. E eles nem se percebem. Não é que estão a morrer. M4-A1 ali. O silenciador a fazer um mundo de diferença. É a Imperial com mais duas kills. Na verdade, quase falta meia kill. Porque o crime está a quatro da HP. Aqui em relação ao do Connector Sonic. Não vai encontrar praticamente ninguém. Reposicionamento imediato depois daquelas duas kills por parte de Jota. Quarto para dois e defende o bom boceco agora. Joga no entrosamento. Piga, repara, os dois jogadores do B lado a lado. Os dois jogadores do A lado a lado também. Sim, vão tentar aqui encontrar os duelos. Primeiro, Sonic tem mais HP. Para tentar dar ali depois algum espaço para que Grimm também faça das suas ainda. O ângulo do Shell é bom. A flash também era. Mas a verdade é que está fechado o primeiro duelo. E eles sabem, o segundo flashou. Estava lá perto. Jota começa imediatamente a correr ali para apoiar os seus colegas. Mas que, na verdade, não precisam de ajuda. E ronda para save. Complexo aqui numa primeira guerra. Bola também para a zona do caminhão. Flash por parte de FENG. Mas isto é fake. O problema é que o fake vai cair sobre... Xelo. Se falta o primeiro homem, Xelo tem que mandar alguém. Faca na mão. Vai cair, Xelo. É, mas cuidado com o Fallen no bomb site B. O professor meteu a smoke. Vai tentar ganhar aqui algum espaço de rotação aos seus colegas de equipa. E já estão mais dois jogadores para proteger. Este bomb site são três homens. Primeiro para Fallen. Vai cair para a zona das águas. Pede a Vini que jogue também. Mais um duelo a surgir. Será que Vini dá para mais outro? É Bola lá de cima. Mais uma para Fallen. E completamente anulados. Sinto que nem sequer estás perto de dar reset. Porque há aqui... E quando iam entre os jogadores, de volta para a primeira, e agora boa sorte. Vais lá com a Neide e tens um segundo homem para jogar. Bom Force é o que eu tenho a dizer. Mas deixa-me... Eu não vou questionar a call do Force. Eu vou novamente tocar no setup de Imperial. Novamente no sítio certo. Para anular isto. E repara. 1 para 4 ao 1 minuto e 30 de ronda com o GTI completamente cortado em termos de caminhos. Sem chance. Tem um homem nas costas já. Vini ali a puxar. A defesa da zona do conector também espetacular. E o típico arrasto do desespero a não funcionar. E já foi visto. Vini da HP. Vini a respirar aqui por uma palhinha. Vini não, desculpa. JT a respirar por uma palhinha. Ele ainda tentava levar no jogador. Mas Jota diz que não. E olha Jota que vai ter aqui uma double kill na teoria. Sabe com o primeiro homem. GTI. Segundo. Terceiro para Jota. Está bem. Não passam. Não passam pela mira de Imperial. Vai ser a vitória. Feng sozinho no 1 para 4. Imperial vai mesmo segurar este 16-5. E vai assegurar a passagem para as meias finais desta competição. Quem diria que supostamente a parte de Complexity, a equipa mais frágil nesta competição, iria estar como está. Feng ainda manda dois ao chão, mas agora está a 1 de HP. E acaba por ficar aqui para o registro. O vertigo de Feng foi bom. Fica ontem o BO3 contra Astralis. Comente de Santíssimo. Com três rapazes antes das 14. Mas Imperial cumpre mais do que o seu objetivo. Cumpre o caminho rumo a uma possível grande final. Vai-o jogar na arena. Vai-o enfrentar a herói que na meia final. E aí galera, vocês curtiram os melhores momentos? Não se esquece, se inscreve aqui no canal. É muito importante se você curte esse tipo de conteúdo para sempre ser notificado. Ou mais, beleza? Ativa as notificações e deixa o like para fortalecer bastante. Tamo junto galera. Não se esquece de seu cupom no KDROP que se fortalece demais o canal aqui. Já que a monetização do YouTube não ajuda o nosso canal. Fechou? Tamo junto galera. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.